Sei que não vão nem lembrar E se lembrar vão criticar Eu tenho tanto pra falar Mas sei que cê não quer escutar É que essa vida passa e eu acho tão sem graça Pois não tem o seu sorriso só pra mim É que tudo em que eu acreditava Disseram que era uma farsa Mesmo sendo tão real pra mim Por que eu me sinto assim? Se eu tenho tudo, eu tenho tudo Eu tenho um mundo só pra mim Por que eu me sinto assim? Se eu tenho tudo, eu tenho tudo Eu tenho um mundo só pra mim Falta de falar o que te faz bem E o que te faz bem Pois dizia, está bem Mesmo não querendo ver e nem falar com mais ninguém E o que se sente ultimamente? O que se passa na sua mente? O que te faz perder a gente? Diga tudo só pra mim Que eu prometo que não vai ter fim Diga tudo só pra mim? Mas eu sei que não vou nem lembrar E se lembrar vou criticar Eu tenho tanto pra falar Mas sei que cê não quer escutar É que dessa vida passa E eu acho tão sem graça Pois não tem o seu sorriso só pra mim É que tudo em que eu acreditava Disseram que era uma farsa Mesmo sem o seu sorriso só pra mim Por que eu me sinto assim? Se eu tenho tudo, eu tenho tudo Eu tenho tudo, eu tenho um mundo só pra mim Por que eu me sinto assim? Se eu tenho tudo, eu tenho tudo Eu tenho um mundo só pra mim Falta de falar o que te faz bem E o que te faz bem Pois dizia, está bem Mesmo não querendo ver e nem falar com ninguém E o que se sente ultimamente O que se passa na sua mente O que te faz perder a gente E o que se sente ultimamente O que se passa na sua mente O que te faz perder a gente E eu sei que não vou nem lembrar E se lembrar vou criticar Eu tenho tanto pra falar Mas sei que você não quer escutar É que essa vida passa E eu acho tão sem graça Pois não tenho seu sorriso só pra mim É que essa vida passa E eu acho tão sem graça Pois não tenho seu sorriso só pra mim E eu acho tão graça E eu acho que é uma tristeza E eu acho que é uma tristeza